Agora você vai conhecer a história de um jovem peruano que veio para o Brasil tentar ser jogador de futebol. Enquanto não realiza o sonho, Angelo Francesco se sustenta mostrando o próprio talento nas ruas da cidade. O talento é notável. Rapaz dá pra ir pra Copa, ele é melhor do que muitos que tem na nossa seleção. Entende bem do caqueado da bola aí. É melhor que você? Muito mais. Prova de que o brasileiro tem uma ginga especial, certo? Toda ginga brasileira, olha lá, pode ir mais lá. Se eu quiser peruano, rapaz. É peruano? Não sabia, mano, mas tem talento. Angelo Francesco, 20 anos, um sujeito direto do... Peru, Lima. Capital muito bonito, Peru. O jovem está em Manaus há apenas um mês. Se mudou sozinho para a cidade, deixou família e amigos por um futuro no futebol. Ui, meu maior sonho é a pelota, o futebol. Jogar em um time em qualquer país, qualquer time, mas eu quero estar em um clube, jogar, expressar tudo o que eu sei, né? Escolheu bem, hein, garoto? País pentacampeão do mundo, que despachou a Espanha na Copa das Confederações. É, mas enquanto não atua em um time, o gramado do Angelo é o asfalto. Em frente à Arena da Amazônia, Angelo faz arte com a bola. Isso garante o sustento dele. No Brasil, o jogador quer a carreira que tanto buscou no Peru. Angelo abandonou o Tudo e Todos para realizar um sonho, ser jogador profissional. Por muito tempo, ele esperou uma oportunidade, a chance de conseguir um lugar ao sol. Demorou, mas o grande dia chegou. Angelo foi convidado a fazer um teste no clipe, tradicional clube amazonense. A gente tem que estar com uma competição em cima, então os que estão chegando têm que chegar e mostrar serviço, porque senão, para essa competição de agora, fica inviável o atleta ser aprovado. O jogador é escalado no meio campo e logo mostra que veio. Bíblia. Faz bons passes. Deixa o companheiro na cara do gol. E quando a bola não chega, mostra o que queria ter feito. Ele ganha a confiança do time e vira um homem da bola parada. Massagista quando necessário. Estava aqui atrás e agora estava lá na frente, o cara está com ele em todo lugar. Cança não? Cança não. E quando a chance pinta... Não precisa nem falar, né? Boa, 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 boa bola, boa bola, Angelo. É um rapaz que tem a sua qualidade, tem um bom fundamento do passo, tem um bom fundamento de finalização, tem uma boa visão de jogo. E agora vamos repassar o professor dos juniores para que ele possa continuar dentro do clube. E aí, como é que você recebe essa notícia, Angelo? Bom, com muita alegria, né? De jogar aqui em um time do Brasil, por primeira vez na minha vida. Malabarista ou craque? O que o futuro reserva para Angelo ninguém sabe, mas parece promissor. O sonho de ser jogador profissional está que nem a paisagem de onde tudo começou, em construção. Brasil, Peru.